Se virou policia, vou sobrar o que você vai! Alô Brasil! É o capitão do povo Quem vai vencer de novo? Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil Aê, boa tarde, gente! Tá bonito demais! É Bolsonaro ou não é? Quem é Bolsonaro ainda é um grito, gente! Aê! Eu vou fazer bem rápido a minha palavra Só pra dizer, presidente, da minha alegria De você estar aqui E é a alegria desse povo todo Quando eu e Cleitinho batalhamos pra você vir Nós tínhamos esse sentimento Você renasceu em Minas E Juiz de Fora E agora é arrancada Pro Brasil Jair Messias Bolsonaro Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu Olha o braga neto aí! Olha o braga neto! Boa tarde, Minas Gerais É uma satisfação retornar a minha segunda terra natal Aqui eu ganhei uma nova vida Aqui Deus me escolheu para ser presidente da república Se me permitam Antes De conversar Se me permitam Antes de começar a falar de política Ao longo Dos meus 67 anos de vida Eu acordo toda manhã E tenho Basicamente Uma rotina Eu acordo toda manhã E tenho uma rotina Eu dobro meus joelhos Rezo um Pai Nosso E peço Para o nosso Deus Que o nosso povo brasileiro Não sinta um dia As dores do comunismo No dia 2 Próximo agora Teremos uma grande decisão pela frente O que vocês Querem para o futuro dos seus filhos Vocês querem alguém na presidência Que desrespeite a família brasileira Vocês querem alguém na presidência Que diz que vai liberar as drogas Para os nossos filhos Nós queremos a frente da presidência Quem diz Que é favorável à ideologia de gênero Vocês querem alguém Que não respeite a propriedade privada Vocês querem a frente da presidência Um ladrão da república Nós faz o que queremos Nós desejamos o contrário Nós somos a maioria Nós venceremos em primeiro turno Não existe eleição Sem povo nas ruas A gente não vê Nenhum dos outros candidatos Fazer um comício sequer Que se aproxime A 10% do povo que tem aqui Democracia é a vontade do povo Democracia é o candidato É o presidente Manter sua lealdade para o seu povo E vocês sabem Eu estou há quase 4 anos no poder Que vai vencer de novo Nós somos um país Que é laico Mas o seu presidente é cristão Um presidente que respeita Os seus militares E os seus policiais Um presidente que defende A família brasileira E é o presidente que deve Lealdade ao seu povo Do lado de lá Fala o tempo todo Em controlar a mídia brasileira Em censurar as mídias sociais Em querer calar a voz De todos no Brasil O meu governo Sempre jogou dentro Das quatro linhas da Constituição Em havendo a reeleição Todos sem exceção Jogarão Direto das quatro linhas da Constituição Ninguém É dono de nada aqui Eu não mando na presidência da república Eu tenho limites O prefeito aqui Não manda na cidade Tem limites Assim é Dentro de cada poder Alô Brasil É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus Você pode confiar Defende a família E não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil No mito No mito eu boto fé É ele quem defende a nação E tem nossa bandeira no seu coração Ele está em nossas mãos Ele está em nossas mãos Temos a chance de novo De cuidar do nosso povo E grita E grita Brasil acima de tudo Alô Brasil É o capitão do povo Que vai vencer de novo Que vai vencer de novo Ele é de Deus É o capitão do povo Que vai vencer de novo É a salvação do nosso Brasil É a salvação do nosso Brasil Ele está em nossas mãos Temos a chance de novo De cuidar do nosso povo E grita Brasil acima de tudo A liberdade é o bem maior Que o homem ou a mulher pode ter Porque sem liberdade Ninguém pode viver Muito obrigado Minas Gerais Brasil, Brasil E ele ainda mais com a Board ok E aí TiVnópolis é quem? TiVnópolis é quem? Bolsonaro Quem é brasileiro? Quem é brasileiro vindo quem é brasileiro vindo né? Pessoal brasileiro é tiVnópolis e... Essa responde a Bolsonaro, 22 TiVnópolis é Bolsonaro, vinte e dois Te virou policial? Bolsonaro, vinte e dois É Bolsonaro É Bolsonaro É Bolsonaro É Bolsonaro Viro histórico Castão do povo Que eu vou descer de novo Igual ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil É o capitão do povo